Música Atrapalhou de novo Mais uma chamada Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Armas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E a mais uma gameplay de World of Warcraft Retail ou Battle for Azeroth Pois é O que está acontecendo? Estou perdido aqui, cara Falta só um DPS aceitar Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um Um vídeo da série De vídeos de Que que é isso aqui, meu Deus do céu Eu nunca tinha visto esse NPC, cara Ah, ela está muqueada Cara, que legal Olha só Vou tentar aproximar aqui Olha só como é que ela está A sniper A gente dá a vir Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de World of Warcraft Battle for Azeroth Bem-vindos a mais uma série de vídeos das dungeons Dungeons clássicas do World of Warcraft Retail Hoje eu vou para a dungeon Stormwind Stockades Que é a dungeon que fica dentro Stormwind A dungeon aí de nível Bom, não vou falar de nível Não adianta falar de nível Porque a gente Porque eu já mencionei no começo Que no World of Warcraft Retail agora Existe aquela tecnologia Que Uma tecnologia Aquela Ferramenta do jogo Eu não sei o nome certo Que ajusta o nível Conforme Ajusta o nível Dos mobs E dos locais E das dungeons Das instâncias Tudo Conforme o nível Do jogador Então Como eu estou no nível 29 Está tudo ajustado Ao meu nível A realidade Para mim É de nível 29 E os outros Pode ser diferente Então vamos lá Estou de tanque Estou com a minha paladina Opa Para mim Elas aparecem automático Como eu falei É só matar o pessoal aí Uma dungeon curta Não é longa Não É só Três corredores Primeiro sigo reto Depois Vou indo para os outros Chegando aqui No primeiro corredor Pessoal Aqui eu vou dar uma dica Para quem for tankar Nessas dungeons Aqui Principalmente Aqui em Stormwind Stockade É uma dungeon Que ela é muito curta Ela Desculpa Falei errado É uma dungeon De corredores Esses corredores Eles são muito curtos Né Eles são assim Corredores Onde você O mínimo De descuido possível Mesmo Quitando com bastante Itens de herança O pessoal Está fazendo um trabalho Bom aqui De DPS E de healer Você tem que cuidar Para não agrar mais Do que você precisa Também cuidar Com habilidades Nossa Ela também está descalça E está com um cuecão De couro A Maria 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 A nossa healer Aqui Então tem que cuidar Justamente para você Não agrar mais Do que precisa Nessas dungeons Aqui Fazendo uma comparação Direta com o Stockade Do O Clássico Aqui os bosses São Esse Rodolfo Moloch Não existe ele aqui No O Clássico E lá Aqui ao invés do Elemental Que está ali A gente enfrenta um ogro Que eu não lembro o nome E o Hogger E o Hogger Vocês estão vendo aqui O Hogger Não é enfrentado Aqui O que acontece Com o Hogger Foi mudada a história Do Hogger História Mudado o que acontece Com o O Clássico O Hogger É o Pesadelo Da Floresta De Elwin Até nível 10 Ele é um mob elite Ele é um gnome elite De nível 10 Que atormenta O pessoal Ali em Elwin Forest Fazendo fronteira Com o Westfall O Serro Oeste É um mob de nível 10 Elite A gente precisa Enfrentar ele Lá É uma quest Daquele tipo de quest Wanted De cartazes Então a gente precisa Enfrentar ele O que aconteceu Eles fizeram um rework Agora eu não estou lembrando Em qual expansão Que foi O que acontece Quando a gente pegava Isso aconteceu no O Aqui Passou depois Eles fizeram isso Para a gente entender O que aconteceu Com o Hogger E não ficar com essa ideia De que morreu Acabou Não Quando a gente pegava A quest Ia lá matar o Hogger Pegava a quest Do cartazinho Beleza Vamos lá matar o Hogger Mas aí O que aconteceu A gente não matava o Hogger Quando chegava em 10% Da vida dele Ou menos Não lembro O certo O Hogger Ele era Como é que eu vou dizer Ele era Estunado Por um mago Congelado Não lembro O certo Acorrentado Acho que era Mais certo Falar E aparecia Autoridades De Stormwind O general O Marcos Jonathan Acho que era Ou era outro Não lembro Eu sei que era Autoridades De Stormwind Autoridades militares De segurança De Stormwind Apareciam E levavam ele Sob tutela Levavam ele Preso Não deixavam A gente matar o Hogger Não deixaram a gente Matar o Hogger Aqui Vem cá É aqui que tu tem que atacar Não Então o que aconteceu Então o que aconteceu Eles levaram o Hogger E prenderam o Hogger Aqui em Stormwind Stockade Ele passou Dali então A se tornar O último boss Da dungeon E lá no clássico Não Lá no clássico A gente ainda É a quest normal Você pega E tenta matar Um Hogger E ele realmente Incomoda É preciso Uma parte De pelo menos Três pessoas Se forem de nível 10 E tentarem enfrentar Ele em nível 10 Pessoas de nível 10 Tentarem enfrentar ele Você vai precisar De uma parte De pelo menos Três ou quatro pessoas E tomar muito cuidado Por causa Que o respawn Lá é muito rápido Entre as criaturas Que tem Ao redor dele E mesmo assim Ele causa Um incômodo Para conseguir matar ele Ele é um Mob Elite Como eu falei Lá E ele incomoda muito E aqui não Aqui Ele O... Opa 14 15 Tá Depois eu coloco Depois eu visto Aqui Não Aqui ele simplesmente A gente pega a quest Vai lá Tenta matar ele Eu não lembro nem Se ele é um Mob Elite Lá Aqui Agora Mas eu acredito Que ainda seja E o que acontece Quando a gente Tá quase matando Vem essas autoridades Ali de Stormwind Para abrir um portal Ele tomou Lá uma Como Stun Correntado Vem essas Oh Droga Perfeito Aí Apertei sem querer Na minha interface Do Details Eles vêm lá E prendem ele Aí ele vem pra cá Engraçado que junto com ele Vem esse bando de gnons Aqui Porque a gente não enfrenta Esses gnons Aqui na No clássico O que a gente enfrenta Dentro do Stormwind Stockade É o bando É o bando De Fias O bando de Fias É aquele bando De Bando De bandidos Bandidos É No capuz vermelho Lá Aquelas Carapaça vermelha Carapuça vermelha Que a gente encontra Muito Em Westfall Em partes De Elwin Forest Eles estão também E algumas partes De Dusky Woods A gente também Enfrenta eles Então esses É É o que a gente enfrenta aqui Mas Dá a entender Na lore Do Retail É que esse bando Ele já foi extinto Praticamente O que existe São poucos E poucos Nem são seguidores São pessoas assim É Dessa parte Do bando de Fias Que ficaram pra trás Não tem mais liderança Não tem mais nada Então sobrou pra eles Apenas a criminalidade Porque Além de eles Fazerem parte Dessa Facção criminosa Que era de Fias Esse grupo criminoso Não tem mais O que eles fazerem Aqui agora E olha o Hogger Aí Aqui tá o Hoggerzão Ele virou boss Na verdade O Hogger Ele foi promovido A gente pode dizer assim O Hogger Foi promovido De mob Procurado Pra boss Boss de Dungeon Tem que cuidar Nessa parte Porque se agrar Ele junto É capaz De a gente morrer Se não me engano Ele dá Fias E ele dando Fias Aqui Ele vai acabar Magrando As outras Opa Boa Meiji Proatividade Gostei Meiji Deu um Polimorfo Lá pra nós Simples a marcar Gosto Isso 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 se chama Proatividade Você que joga De DPS Joga de Tank Joga de Principalmente De DPS A gente precisa disso E Healer Às vezes O que que é Essa O que que eu Isso é essencial Pra todo O grupo Proatividade É você ver O problema Sozinho E agir Por exemplo O que que ele fez Aqui Ele viu o cara Castando em nós Eu ainda não tenho como silenciar Usando o escudo Do Vingador Então o que que ele fez Ele pegou E já deu um Polimorfo Lá Sem precisar marcar Sem nada Isso é É uma dica Isso é uma coisa Básica No jogo Tem que ter Essa proatividade Né Você não vai Você ajuda A ter um grupo Sem precisar Tá aqui Alguém pedindo Uma época A gente precisava Marcar e dizer Ó fulano É DPS Dá um Polimorfo Na lua Marcava com lua Dá um Polimorfo No fulano Não Isso tem que acabar Vocês Quem joga De DPS Seja de DPS Tanto vai Tem que ver Isso sozinho Vê lá Tá prejudicando O grupo lá Tá Tem um cara lá Tá cantando Já dá um stun No cara Não espera Pra o tanque falar Não Você vai ver Você que tá jogando Por exemplo De Rogue Pode dar um sap Virar o cara De costas lá Isso ajuda muito Você vai ver Como isso vai ajudar O grupo As pessoas Mesmo aqui Usando o localizador Você joga Com milhões De pessoas Diferentes Mas elas vão Acabar percebendo Isso acaba sendo Levado adiante Pelas outras pessoas Precisa de ajuda É Bom Todo mundo já saiu Que generoso Você também Isso acaba sendo Levado adiante Outros que estão No grupo Vão acabar vendo Que você tá fazendo Isso Vão fazer também Então isso vai Ajudar um monte O grupo Ajuda Demais Se chama Proatividade Isso serve pra Dungeon Pra raid Pra pvp Pra quest Você passa por alguém O cara tá ali Sofrendo pra matar Um mob Tem dois atacando Polimorfo O outro sai correndo Dá tempo Ou para e ajuda O cara Isso Essas pequenas ações Que ajudam a melhorar O jogo bastante Pessoal Essa foi a Dungeon Stormwind Stockade Eu ainda tô abismado Com essa sniper Aqui É que ela não existe No 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 O clássico E a posição Que ela tá Deitada no meio Do arbusto Mirando lá na torre Show de bola Isso aqui A gente Marta Harry Tá Vamos lá pessoal Espero que tenham gostado Se você não é inscrito No canal Se inscreva Por favor E tem um vídeo Compartilhe com seus amigos E é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E é isso aí